Olá pessoal, vocês já me conhecem? Eu sou o Ricardo, da comunicação do AB. Estou aqui para fazer um chamamento a todos os colegas, três colaboradores e colaboradoras que ainda não responderam a pesquisa da EBSER sobre nossa comunicação interna. Eu sei que vocês já ouviram muito, viram muitos banners na intranet, receberam no e-mail e veem diariamente na área de trabalho dos computadores, mas é porque é importante, a EBSER valoriza demais a comunicação, quando surgiu, a nossa coordenadoria de comunicação social era vinculada à vice-presidência, e depois eles deram tanta importância e viram a importância mesmo de ter uma boa comunicação, já transferiram a subordinação diretamente ao presidente da EBSER. Então, a comunicação é valorizada sobre todos os aspectos, e ao longo desses quase 10 anos de existência da EBSER vem evoluindo. E chegamos num momento em que a EBSER está querendo verificar quais as melhores alternativas para fortalecer a nossa comunicação interna. Então, eles criaram essa pesquisa para ser respondida por todos dentro da EBSER, tanto funcionário concursado, como o RJU, como os nossos estagiários, bolsistas, terceirizados de todos os níveis, residentes, professores, alunos que frequentam a nossa instituição. E eu estou aqui hoje para pedir, mais uma vez, que tirem 10 minutinhos do seu tempo, aqueles que ainda não responderam, para fazer essa resposta é muito importante. Eu estabeleci, não foi pela sede, mas eu estabeleci aqui pela minha vontade, como comunicador do ABE, de que a gente tenha uma boa participação. E eu estabeleci que eu gostaria de atingir 150 respondentes. Vamos, então, pegar, quem não respondeu ainda, pega o questionário e diz, poxa, eu vou ser o 101. Ah, o 101, é, realmente, até segunda-feira à tarde, nós tínhamos exatos 100 questionários respondidos. Eu gostaria que a gente pudesse chegar aos 150. Certo? Eu conto com o apoio daqueles que já responderam e fiquem cutucando o colega do lado que ainda não respondeu. Porque é importante, certamente, vai melhorar o que a gente já faz, tá certo? E consertar o que a gente não está fazendo direito na opinião de vocês, tá certo? Eu conto com a participação de todos, agradeço já aqueles que responderam, né? E torço para que o maior número possível de outros colegas respondam também, tá? Muito obrigado. 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 Obrigado.